Fica a situação aqui na Avenida Beira Rio, no sentido Praia Centro, antes da TV Mast, ó como fica, um absurdo. Fez esse serviço aqui, ó, pra melhorar, só foi piorar, ó, tá vendo? A criança quando quer ir pra escola, não pode, tá vendo? Como é que fica aqui, ó. A galeria toda entupida, tá vendo?